Bom dia a todos. Meu nome é Vitor Vasconcelos, eu e a professora Ângela estamos preparando esse material para vocês da disciplina de Planejamento e Política Ambiental. Esse é o primeiro vídeo que nós vamos trabalhar com as bases teóricas e conceituais de planejamento e da política ambiental. Então, são os fundamentos, o início, para vocês também pensarem o que vocês vão ver durante o curso. É isso mesmo que eu quero, né? Pois é. Então, essas são as bases fundamentais, os primeiros conceitos para vocês acompanharem bem o curso, por isso é um vídeo bastante importante. O que nós vamos ver de conteúdo hoje? Nós vamos começar com o histórico do planejamento e da política ambiental ao longo da história da humanidade, principalmente focando nas últimas décadas. Vamos ver alguns conceitos básicos e bases teóricas também, as principais teorias e abordagens relacionadas ao planejamento ambiental e à política ambiental também. Então, o planejamento e a política ambiental começam desde o início da história da humanidade pela apropriação dos recursos naturais. Ou seja, onde que eu vou passar, onde que eu vou tomar água, onde que eu vou pescar. E os primeiros acordos, quando as pessoas vivem em relação com outras pessoas, por exemplo, quem pode pescar nesse lago, quem que não pode, esse é o meu território, esse não é o território do outro, por exemplo. Essa é a minha caverna, não é a caverna da outra pessoa. Quem pode ficar aqui, quem pode ficar lá. Então, como que a gente reparte esses recursos entre nós, existentes, entre o grupo que vive coletivamente. Então, para isso precisa de um planejamento. E aí que começa essa história do planejamento, da política ambiental. depois, quando a sociedade começou a formar grupos mais complexos e com maior quantidade de gente, ou seja, surgem as primeiras cidades, os impactos ambientais já começam a ser percebidos. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, no Império Romano, no Egito também, outros impérios, começam a ter relatos históricos que as pessoas começam a falar assim, olha, os leões estão desaparecendo, nós não vemos mais leões, ou as oliveiras estão sendo desmatadas, nós estamos ficando sem azeitona para fazer óleo, por exemplo, lá na Grécia. Então, a gente começa a ver esses primeiros relatos, as pessoas começando a se preocupar com esse impacto. Por exemplo, está faltando água na cidade, precisamos conseguir água. E aí começam a ser tomadas as primeiras ações para lidar com esses impactos. No início do planejamento ambiental, o foco estava muito focado na gestão dos recursos naturais. Ou seja, não era tanto assim, ah, vamos preservar a biodiversidade, vamos pensar nos bichos, nas plantas, nas plantas. Era muito assim, vamos fazer isso para a sociedade humana. Então, por exemplo, a captação de recursos hídricos para os aquedutos era uma gestão das águas para a necessidade do ser humano. Ninguém estava pensando nos peixinhos, ainda naquela época do Império Romano e da Grécia. Eles estavam pensando na sobrevivência humana e de onde que ia puxar água para continuar tendo água para beber o ano inteiro. Então, depois da Revolução Industrial, vai aumentar um foco grande na questão do saneamento. Por quê? Com a questão das indústrias e das cidades ficarem muito grandes também, vai começar a vir uma preocupação assim, onde que vai direcionar esse esgoto, onde que vai direcionar os influentes industriais, vai levar tudo para o Rio? E como que vai ficar a saúde das pessoas que estão expostas a esses poluentes, por exemplo? Como que a gente faz um ambiente urbano com uma melhor qualidade de vida? Então, esse é um aspecto que começa a ficar importante e que começa a casar com o planejamento urbano também. Por outro lado, conforme as florestas começam a dar sinais de esgotamento em diversas regiões do mundo, principalmente inicialmente na Europa, depois também nos Estados Unidos, começa a dar uma ênfase muito grande na silvicultura, que são as florestas plantadas e começa a ter um pensamento muito assim de quanto a gente precisa plantar de floresta, quanto a gente vai coletar todo ano e cria-se toda uma série de técnicas e de abordagens de planejamento de uso de recursos naturais, no caso, a lenha, a madeira, que esses primeiros conceitos e essas primeiras técnicas de planejamento depois vão ser usadas em outras áreas do planejamento ambiental também. E também após a Revolução Industrial, principalmente, começa a preocupação com os combustíveis fósseis. A partir de que a lenha não era mais suficiente para suprir as demandas energéticas da sociedade, então o uso do carbão, do gás natural, do petróleo, começa a ficar cada vez mais relevante, é um recurso finito dentro da escala temporal humana. Então, fica essa preocupação. até no ritmo que a gente está usando e que está prevendo de aumentar ao longo do tempo, o que acontece, por exemplo, quando que vão se esgotar as reservas existentes, conhecidas? Então, quanto a gente consegue investir, por exemplo, na prospecção para a descoberta de novas jazidas de combustíveis fósseis e até que ponto a gente vai conseguir, para sempre, descobrir novas jazidas ou a gente vai ter que começar a diversificar e procurar outros tipos de combustíveis, por exemplo. E aí vem a questão dos combustíveis renováveis e toda uma discussão que vai crescer nas últimas décadas também. Bom, já na Azul, a partir de 1950 em diante, começa a ficar cada vez mais relevante os impactos ambientais de grandes obras. Então, grandes barragens, grandes vias de locomoção e grandes minerações, por exemplo, que começam a causar um impacto muito grande na sociedade, nas pessoas que vivem no entorno, principalmente, gerando conflitos ambientais, protestos e uma demanda de atuação do poder público para a mediação dessa instalação dessas grandes obras, para ter mitigação, compensação desses impactos ambientais. Então, o tema começa a ficar muito importante para o planejamento, para a política ambiental. Além disso, do século XX para cá, fica cada vez mais forte os movimentos conservacionistas, que procuram pressionar, sim, mobilizar a sociedade, pressionar o governo para conservar áreas verdes, conservar a biodiversidade, tanto para a finalidade, do ponto de vista do turismo humano, da fruição humana, quanto também pela preocupação com os outros seres vivos também. E, por fim, algo que a gente vai focar muito no curso, é que, com base em toda essa história e no amadurecimento do planejamento da política ambiental, começa a perceber que é importante ter um planejamento integrado. Ou seja, você tem que planejar o desenvolvimento econômico junto com as questões sociais, como que está a vida das pessoas que estão participando, e também a relação dessas pessoas e das atividades econômicas com o meio ambiente. É complexo, mas cada vez mais fica mais evidente que é necessário fazer essa integração no planejamento. Então, começando um pouco com alguns conceitos ainda em uma perspectiva histórica, tem alguns conceitos muito relevantes que nós vamos trabalhar no curso, por exemplo, o conceito de ecologia, que surgiu no trabalho do Ernst Haeckel, em 1869. Depois, o Arthur Tansley trouxe o conceito de ecossistema, que estava aplicado principalmente aos sistemas dos animais e das plantas. E, depois, o Ludwig van Bertalanff, ele vai trazer a teoria geral dos sistemas, que é para pegar essa abordagem de sistemas e aplicar de uma maneira mais ampla, podendo trabalhar com sistemas econômicos, sociais, tudo dentro de uma maneira conjunta. E aí está as figurinhas dos nossos grandes pensadores. E a gente começa a pensar assim, antes de ter, pensa, já existia essa preocupação com os recursos naturais, com a natureza, existiam, por exemplo, os naturalistas nas expedições, mas eles não usavam esses conceitos de ecologia, de ecossistema, de teoria de sistemas. E, agora, é algo recente na história da humanidade, mas que é muito relevante para entender e para fazer uma abordagem coerente desses problemas que a gente enfrenta hoje. Então, a ecologia, que o Ernst Haeckel trouxe esse conceito para a gente, seria esse estudo científico das interações dos organismos com o seu ambiente. Então, eco vem de oikos, do grego, de casa, e logia, de logos, do estudo. Então, estudo da casa, ou seja, estudo de onde os seres vivos moram, como que eles vivem, como que funciona essa interação deles com o seu ambiente. No início, a ecologia estava muito relacionada a estudos, por exemplo, ou em laboratório, ou em pequenos grupos de comunidades de seres vivos, e, hoje em dia, está cada vez sendo mais relevante o estudo de ecologia de paisagens, ou seja, um crescimento na escala dos estudos ecológicos até abordar grandes extensões de áreas e que, para ser abordado corretamente, precisa trabalhar, por exemplo, com extensões territoriais grandes, com análises espaciais, usando mapas, sistemas de informações geográficas, e que tem uma relevância grande com o curso de planejamento territorial, que boa parte de vocês deve estar cursando, e que, por isso, nós também vamos enfocar ao longo do nosso curso. Existem várias abordagens de ecologia de paisagem, por exemplo, a abordagem europeia trabalhava muito com paisagens manejadas, já que não tinha mais muita paisagem natural na Europa, já estava tudo muito modificado, mas, mesmo assim, tem seres vivos, tem animais, tem plantas, que podem ser estudados. A americana já trabalhava, focou muito em paisagens naturais, principalmente em unidades de conservação, e também tem a abordagem arquitetônica, que vai trabalhar na escala do planejamento urbano, com parques, praças, jardins, que vai trabalhar essa paisagem dentro da cidade. Outras extensões relevantes é a ecologia humana, que é um grupo que tenta incluir os seres humanos no estudo ecológico, ou seja, não ser só animais e plantas, mas pensar que o ser humano é um animal também, e ele está interagindo com os outros seres vivos. E, depois, também uma outra corrente, que é a ecologia política, que vai trabalhar, sim, as questões ambientais e ecológicas, não simplesmente num estudo de quem está comendo quem, quanto que está o recurso de energia que está entrando e saindo, mas, principalmente, nos aspectos políticos, como são tomadas as decisões sobre as questões ambientais, como que as relações de poder estão relacionadas a esses aspectos ambientais, e como o nosso curso é de planejamento e política ambiental, então, a ecologia política vai ser um tópico relevante para a gente também. Eu falei para vocês que o Womberthalanff propôs a teoria dos sistemas, que é uma abordagem em que os sistemas são abertos, ou seja, que todo sistema interage com outros sistemas, ou com o ambiente no entorno dele, como vocês estão vendo aqui na figura, o sistema tem uma fronteira permeável com o ambiente, e vai ter entradas, ou seja, coisas que estão entrando nesse ambiente, pode ser um recurso natural, e pode ser uma saída, pode ser a poluição, por exemplo. Poderia pensar assim. E também vai ter uma retroalimentação, ou seja, essa saída vai modificar o ambiente e vai modificar a entrada nesse sistema. Essa teoria dos sistemas pode ser usada para N coisas diferentes. Pode ser uma máquina, um sistema, pode ser uma cidade, pode ser uma pessoa, pode ser um ecossistema, e nós vamos utilizar bastante esse tipo de abordagem durante o curso. E um sistema muito relevante para nós vai ser o ecossistema. que, de acordo com a abordagem que o Arthur Tansley propôs, ele é formado tanto dos seres vivos, plantas, animais, que a gente chama de biota, biocenose, comunidade biótica, quanto também do biótopo, que são os elementos, os fatores, os processos físicos e químicos também. Ou seja, o ecossistema não são só os seres vivos, mas também o ambiente não vivo, o abiótico que faz parte também. Então, só para ilustrar para vocês, a gente vai ter o ecossistema, que é tudo junto. Se a gente fizesse uma lente, assim, só para o biótopo, nós poderíamos ver aqui na figura a energia solar, a temperatura, as rochas, a chuva, o vento, que fazem parte do ecossistema, e a comunidade dos seres vivos. E se nós pensarmos na diversidade de elementos, tanto do biótopo quanto da comunidade, a gente vai chegar nos conceitos de biodiversidade e de geodiversidade. A biodiversidade, ou seja, é a diversidade dos seres vivos e a geodiversidade é a diversidade dos fatores, dos elementos abióticos do nosso biótopo. Então, e além disso, na nossa comunidade, poderíamos incluir mais um elemento dentro do que nós falamos, que seria o ser humano, né? Aí eu coloquei aqui com um riflezinho, pensando que ele pode caçar e matar os outros animais, só para ilustrar um pouquinho, dar um pouquinho aqui a ideia do impacto ambiental do ser humano nos ecossistemas, e pensar que ele também vai estar em relação tanto com a comunidade quanto com o biótopo também, né? Nós vamos entrar um pouquinho no planejamento ambiental urbano, já que dentro do curso de planejamento territorial, né? A gente tem muita relação com o planejamento urbano, várias disciplinas relacionadas a isso, é importante a gente fazer a relação da nossa disciplina com o planejamento urbano também. Então, dentro desse histórico de desenvolvimento, desse tipo de pensamento, um profissional importante foi o Ebenezer Howard, né? Que ele propôs o conceito de cidades-jardins, pensando assim que a gente poderia planejar cidades, no caso, por exemplo, planejar Paris, por exemplo, né? Com os jardins, e as pessoas vão passear nos jardins e vão interagir com a natureza dentro da área urbana. Então, foi uma proposta do planejamento urbano de trazer a natureza novamente para as cidades, não ficar uma cidade toda feita de cimento. Depois, o Patrick Gilles, que ele era um ecólogo na linha do Charles Darwin, e depois ele migrou para o planejamento urbano. Então, ele trouxe diversas formas de pensar da ecologia para o planejamento das cidades, pensando naquela ideia da ecologia humana, né? Pensando o ser humano como um ser vivo dentro da cidade e o ambiente. Que o ambiente não precisa ser só o biótopo natural das montanhas, dos rios, mas que a cidade é um ambiente, né? E pensar nesse tipo de análise. E, por fim, a gente tem o Ian McHarg, que ele escreveu um livro muito relevante, em 1968, Design with Nature, que ele propõe realmente incorporar as informações ambientais no planejamento urbano. Então, pensar assim, vamos fazer mapas de solo, de declividade, tipos de rocha, hidrografia, e usar esses mapas com as informações do ambiente para conseguir fazer um planejamento urbano de onde vai instalar os bairros, como que vai fazer a drenagem urbana e fazer um planejamento urbano integrado com os elementos ambientais também. Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho, enquanto a gente contou esses conceitos na academia, como que o pensamento ambiental foi seguindo na agenda mundial, né? Então, quem já fez disciplinas de desenvolvimento e sustentabilidade, de políticas públicas, provavelmente já viu esses termos, vai ser como se fosse uma revisão, mas também vai ser importante para quem ainda não fez essas disciplinas, para ficar todo mundo no mesmo pé na nossa disciplina. Então, já em 1950, a IUCN, que é uma ONG, o Union for the Conservation of Nature, ela já usava esse termo desenvolvimento sustentável, mas sem ter uma definição, um grande consenso sobre o que era. Ela falava assim, olha, o nosso desenvolvimento precisa ser sustentável, era usado de uma maneira mais vaga nos discursos, mas ele já era um termo que era, que ocorria. depois, em 1968, teve um grupo de pesquisadores, que eles se denominaram Clube de Roma, eles publicaram um relatório chamado Limites do Crescimento, onde eles estavam preocupados com a escassez dos recursos naturais, que estavam sendo utilizados cada vez mais e que poderiam acabar, por exemplo, poderiam acabar as reservas de petróleo. então eles fizeram um modelo matemático mostrando como ia acontecer a escassez do petróleo, o aumento da poluição e mostraram como que não seria sustentável manter esse ritmo de crescimento, que ia levar a um colapso da sociedade no futuro se a gente não se adaptar antes de que aconteçam os problemas. E esse relatório teve um impacto mundial muito grande e a partir dele começou a ter uma discussão maior sobre o planejamento e avaliação dos impactos ambientais. Então, em 1971, teve uma reunião mundial sobre o que foi chamado de reunião de FUNAN e onde surgiu esse termo de época de desenvolvimento. E é interessante porque o foco dessa reunião que surgiu bem forte é essa questão de que o social e o ambiental deveriam ser integrados. Antes de 1971, igual a gente já tinha visto na questão histórica, estava muito relacionada a uma gestão por exemplo, dos recursos naturais de uma maneira técnica para sempre ter lenha, sempre ter água ou então, por exemplo, mesmo quando criava uma unidade de conservação, era uma unidade de conservação para os animais, para as plantas ficarem lá sem interação com o ser humano. E esse tipo de política começou a criar muitos conflitos sociais, justamente porque não considerava as pessoas que viviam nos locais. Então, começou a criar uma diretiva de que era preciso conciliar o planejamento técnico com a participação social. precisava ter uma interação com a sociedade para conseguir resolver os conflitos ambientais de uma maneira eficiente. Em 1972, teve a Conferência de Estocolmo, da ONU, e ela foi muito importante porque ela criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ou seja, as Nações Unidas começam a ter uma série de ações relacionadas ao meio ambiente e cria-se também um fundo voluntário para o ambiente que os países podem doar dinheiro para esse fundo e a ONU vai usar esse fundo para financiar as ações e financiar projetos relacionados à conservação do meio ambiente. Depois, em 1983, teve o relatório Nosso Futuro Comum, que em alguns lugares também é referido como o relatório Brutland, porque quem encabeçou esse relatório foi a ministra da Noruega, Brutland, e com um reflexo desse relatório criou-se a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é um grupo de líderes de diversos países que se reúnem de tempo em tempo para discutir a agenda das políticas ambientais no mundo e esse relatório trouxe uma definição para o conceito de desenvolvimento sustentável, que é atender as necessidades do presente sem comprometer o atendimento das gerações futuras. Então, para quem fez ou vai fazer a disciplina de desenvolvimento e sustentabilidade, tem um tanto de discussão depois disso sobre gente adotando ou questionando esse conceito, falando sobre o que ele deixa vago ou o que ele não deixa, se tem algum viés ideológico, mas nós não vamos entrar nesse contexto, nessa disciplina agora, mas é importante, o que é relevante para a gente nesse momento é entender que cria-se dentro da agenda mundial uma perspectiva de que a gente precisa redirecionar o desenvolvimento econômico no mundo para que ele se torne sustentável a longo prazo, a um prazo maior. Bom, esse foi um reflexo muito importante desse relatório. E depois, em 1992, no Brasil, lá no Rio de Janeiro, teve a Eco 92, o Rio 92, e que foi uma reunião mundial conduzida pela ONU que trouxe reflexos muito importantes. A Convenção sobre a Diversidade Biológica, o primeiro tratado dos países para a conservação da natureza, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, que gerou uma base para todas as negociações sobre mitigação e sobre adaptação às mudanças climáticas, protocolo de Kyoto, acordo de Paris e tudo mais que veio depois. E também surgiu a estrutura da Agenda 21, através da qual os países, a gente vê que o planejamento ambiental pode ser feito em várias escalas. Então, por exemplo, um país pode ter a sua Agenda 21, mostrando as suas diretrizes, o seu planejamento, as suas ações para a preservação do meio ambiente, o Estado também pode ter a sua Agenda 21, o município, uma escola pode ter, criar a sua Agenda 21, por exemplo, os estudantes e os professores podem fazer a sua Agenda 21. Então, independente da escala, você pode criar a sua própria agenda e o seu próprio planejamento sobre como você, sua própria política e o seu próprio planejamento sobre como você vai abordar as questões ambientais, o que você quer em relação a isso, como você vai chegar lá também. E toda essa discussão mundial teve reflexos no Brasil. Talvez o primeiro reflexo foi a Política Nacional de Meio Ambiente em 1981, que ela criou toda uma estrutura de órgãos e conselhos para lidar com as políticas de meio ambiente no Brasil e vários instrumentos, por exemplo, os estudos de impacto ambiental e o licenciamento ambiental para quando for instalar um empreendimento, os alinhamentos ambientais para mostrar onde pode fazer uma coisa, onde não pode fazer outra, espaços territorialmente protegidos também, onde tem restrições de uso. Além dele, o Código Florestal, que, na verdade, ele é anterior, a gente falava que o primeiro era de 1965, mas, na verdade, existiam legislações sobre desmatamento anteriores, mas, em 1965, cria esse conceito das áreas de preservação permanente, que são muito relevantes, e da reserva legal, ou seja, são áreas que precisam ser preservadas, tanto nas áreas rurais e urbanas, e que, em 2012, teve a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, em 2651, que ela substitui o Código Florestal antigo e ela cria um outro instrumento que é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, para fazer um monitoramento dessa política pública. Depois, mais para a parte urbana, enquanto teve a Política Nacional de Meio Ambiente em 1981, também, mais ou menos, na mesma época, teve a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que vai criar, dar a possibilidade ao município de gerir o que pode construir e onde não pode construir dentro da área municipal, dentro do município. Inicialmente, o foco não era tanto na questão ambiental, mas, ao longo das décadas depois, as questões ambientais foram adentrando no planejamento urbano cada vez mais. Na Constituição de 1988, a gente vai ter um capítulo de Política Urbana que vai falar que os municípios precisam fazer o seu plano diretor municipal e o plano diretor municipal, um dos aspectos que ele vai abordar são as questões ambientais dentro do município. E, quando, em alguns casos, quando o município já não é suficiente para fazer a gestão, por exemplo, ele já expande, o urbano, a malha urbana, já expandiu e atravessou diversos municípios, a gente tem que fazer uma gestão de uma escala metropolitana. E aí, essa lei de 1987 começou a abordar isso, falando que deveria ter um plano das regiões metropolitanas, um conselho, uma agência para executar as políticas públicas, um conselho com representantes de cada município, que depois vai se desenvolvendo aos poucos essa questão do planejamento metropolitano e das questões ambientais também. Então, depois desse primeiro conjunto que a gente chama de primeira geração, que ele era muito focado em uma política de comando e controle, ou seja, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, eu vou fiscalizar, eu vou te multar, vem as políticas de segunda geração, que são principalmente no final do século passado e continuando até hoje, que começam a se preocupar mais com a questão da participação popular, da articulação coletiva, da gestão por instrumentos econômicos, por exemplo. Então, a gente tem a política nacional de recursos hídricos, que vai trabalhar num recorte territorial de bacias hidrográficas e que vai ter os planos de recursos hídricos, seja nacional ou estadual, mas também das bacias hidrográficas, os comitês de bacia vão ser conselhos que vão criar os seus próprios planos, vai ter vários tipos de instrumentos, como enquadramento para ver os níveis de poluição permitidos, autógrafo, que é autorização para usar a água, o pagamento pelo uso da água para que quem use contribui para manter a política de gestão, para continuar tendo água no futuro. A gente vai ter também o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que aí é o principal instrumento de planejamento, além da criação das unidades, é os planos de manejo de como que vai gerir, onde que as pessoas vão visitar, quantas pessoas vão poder visitar, que áreas precisam ser mais reservadas, por exemplo, são áreas mais sensíveis dentro da unidade de conservação. Vamos ter a Lei da Mata Atlântica, que ela cria um instrumento de compensação ambiental bem interessante, que, por exemplo, quando desmata uma área de Mata Atlântica, tem que se contribuir para um fundo de restauração que vai ser utilizado para financiar projetos para restaurar a Mata Atlântica ou conservar em outros locais, por exemplo. E, dentro da questão urbana, a gente vai ter o Estatuto da Cidade, que ele vai regulamentar a questão do plano diretor que estava previsto na Constituição e dar mais instrumentos para o município conseguir fazer essa gestão, por exemplo, vou pagar taxas a mais, vou falar, assim, que para você construir aqui, você tem que compensar, fazer algo para compensar em outro lugar, por exemplo. Vai ter uma prioridade se alguém vender ou vender um terreno em uma certa região, o poder público pode comprar esse terreno com prioridade. E, dentro dessa área mais urbana, a gente vai ter a lei também do saneamento básico, que os municípios vão fazer os seus planos de saneamento e vão planejar os seus serviços de saneamento básico. A gente vai ter a política de mudança climática, que cria certas estruturas, eixos de articulação social, como comitês, fóruns, redes, permite ter linhas de crédito para projetos relacionados à mitigação dos impactos da mudança climática e que gera metas. Tem um, inclusive, para esse ano, de redução das emissões de gás de efeito estufa no Brasil e que a gente conseguiu até reduzir bastante, diminuindo o desmatamento no Brasil, que era uma grande fonte das emissões, mas que agora está começando a aumentar o desmatamento de novo. Então, é uma preocupação mais pelas próximas metas. Tem a política nacional de resíduos sólidos, que também vai criar certos instrumentos, responsabilidades e planos também para como vai coletar os resíduos, reciclar, trazer de volta. Então, tem toda uma logística que é relevante para o planejamento. Tem a política nacional de proteção e defesa civil, que trabalha com vários planos e mapeamentos também, que são os mapeamentos, eles são fontes de informação de onde tem risco. E aí, depois, a defesa civil vai planejar como ela vai agir para evitar os riscos nesses lugares onde tem risco de desabamento, riscos de inundação e vários outros tipos de riscos de desastres. E o Estatuto da Metrópole que reatualiza em 2015 a gestão metropolitana, mostrando como seria esse plano de desenvolvimento integrado, como que pode ter também compensações ambientais, por exemplo, um município que vai preservar uma área de manancial para água que vai para um outro município, como que pode fazer esse tipo de acordo para propiciar uma gestão melhor nas regiões metropolitanas. Então, vocês viram assim, tem todo um reflexo nessa discussão mundial dentro da agenda nacional e da agenda municipal também, estadual, municipal, em cada uma dessas escalas. Por fim, já que a gente já viu esse caminho histórico, agora nós vamos ver os principais conceitos da disciplina. Vamos ver os conceitos de política ambiental, gestão ambiental, planejamento ambiental e gerenciamento ambiental. Às vezes, assim, quando a gente está vendo em alguns textos, muitas vezes, esses termos, eles são usados de uma maneira meio fluida, assim, que não define muito bem a diferença de um e outro, mas eu acho importante a gente pensar que cada um deles tem um foco bem específico e que a gente vai, agora, dar uma revisitada neles. A política ambiental, ela está muito relacionada aos princípios, ou seja, o que a gente quer em relação à nossa relação com o ambiente. Isso pode ser tanto do ponto de vista de nós como sociedade, e aí, por exemplo, a gente pode pensar uma lei que cria uma política é um reflexo das aspirações da sociedade, ou um tratado global, por exemplo. Pode pensar que pode ser uma instituição, que seja um... uma empresa, seja um departamento governamental, que eles também vão propor, assim, o que a gente quer em relação ao ambiente. Então, por exemplo, como que a gente quer usar os recursos naturais, como que a gente vai proteger e conservar o ambiente para atingir os nossos interesses. A gestão ambiental é como a gente vai implementar essa política. Então, a gente vai ter os diversos agentes sociais interessados em relação ao meio que vão interagir entre si, tomar decisões, criar articulações, criar cooperações, né, para conseguir, dentro dessa política ambiental que foi previamente abordada, conseguir colocar, fazer com que ela seja executada de uma maneira correta, né, de uma maneira eficiente. para fazer uma boa gestão ambiental, a gente precisa de um planejamento ambiental. O planejamento ambiental é, principalmente, um estudo e um pacto, também, um planejamento, né, que ele vai procurar, assim, pensar, assim, o que a gente precisa conhecer do ambiente onde a gente vive e o que a gente precisa planejar de cenários, de ações futuras para que consiga atingir os objetivos que foram traçados na política ambiental. Então, o planejamento ambiental, ele vai trazer elementos para que os gestores ambientais, a gestão ambiental, consigam fazer a gestão ambiental de uma maneira adequada. Por exemplo, harmonizar a oferta e o uso dos recursos ambientais ao longo do território, ao longo do tempo, seria um pouco essa ideia do planejamento. E o gerenciamento ambiental é a rotina do dia a dia. É monitorar, fiscalizar, avaliar, fazer os projetos, botar em prática os projetos que foram decididos pelos gestores. Então, é bastante prático e é o que que os profissionais de meio ambiente fazem no seu dia a dia. Então, a gente viu esses quatro itens e a gente tem que pensar que eles estão muito relacionados entre si, seja a política ambiental que vai dar as diretrizes para a gestão ambiental que vai ser os principais articuladores e tomadores de decisão que vão ser informados pelo planejamento ambiental e que vai ser operacionalizado no gerenciamento ambiental. Mas que as informações que vão vir do gerenciamento ambiental, do planejamento ambiental podem ajudar a revisar e a trabalhar com a gestão ambiental. Então, já procurando sintetizar o que a gente conversou na aula de hoje, nós vamos... O planejamento ambiental tem os fundamentos que a gente pode fazer. O que que se aprendeu ao longo dessa história da humanidade até agora em relação ao planejamento ambiental? Primeiro, é importante ter uma abordagem holística, sistêmica e integradora. Então, tem que abordar os sistemas físicos, biológicos, socioeconômicos. Não adianta pegar um só desses aspectos, tem que ver eles juntos. E, para fazer isso, é muito importante ter uma equipe multidisciplinar. Ou seja, profissionais com diversas formações que vão trazer essas suas visões, essas suas contribuições de diferentes formações para que tenha uma visão e uma abrangência maior desse planejamento. O planejamento ambiental tem que apontar as potencialidades e as fragilidades no território, ou seja, onde é melhor para fazer uma acertação, que parte do território é mais sensível aos impactos ambientais e, por isso, tem que tomar um pouco mais de cuidado. É importante esse planejamento apontar essa diferenciação do espaço. Os planejamentos, eles vão fazer tanto um diagnóstico de como está, que é importante se a gente não saber como está a situação agora, a gente não sabe que problema a gente tem para resolver e ele também tem que traçar os planos para o futuro. Então, tem toda uma parte técnica de tentar prever ou de tentar simular quais que seriam as alternativas a partir do diagnóstico presente. e a gente já vê essa questão como é importante pensar essa questão da utilização dos recursos para que eles atendam a geração presente, mas não faltem para as gerações futuras, pensando nessa ideia do desenvolvimento sustentável e a questão da participação popular, como que é relevante envolver as pessoas para mediar os conflitos e chegar em uma articulação de consenso para que consiga resolver os problemas ambientais de maneira eficiente. E onde ocorre o planejamento ambiental? A princípio, ele deveria ocorrer em todas as escadas, todas as esferas, desde o âmbito global, por exemplo, lá na ONU, até o nacional, estadual, municipal e até no ponto de vista individual, a pessoa pensar assim, como que eu posso planejar a minha vida para que seja ambientalmente mais sustentável? Eu vou economizar água, eu vou economizar energia, vou participar de atividades em prol do meio ambiente, apoiar iniciativas de reciclagem, por exemplo. Então, pensar assim, como que em cada escala de decisão a gente pode tomar certas decisões e pode entender os problemas que a gente está vivendo em relação ao meio ambiente. Alguns casos típicos, por exemplo, nas políticas públicas, a avaliação ambiental estratégica, que é uma avaliação bem mais ampla, por exemplo, como deve ser a matriz energética brasileira para que ela seja mais sustentável, por exemplo. Nós temos também os planos de manejo de unidades de conservação, que nós já conversamos, planos diretores tanto das bacias hidrográficas, pelos comitês de bacia, quanto urbanos, pelos governos municipais. Todos esses âmbitos dariam para a gente envolver questões ambientais. e nos empreendimentos privados também, porque eles precisam de recursos naturais, precisam planejar como isso não vai faltar esses recursos naturais para os seus processos produtivos e avaliar também como que esses impactos ambientais ocorrem ao longo do ciclo de vida dos produtos e dos empreendimentos. Desde a extração do recurso até a transformação, o transporte, o consumo, como ele vai ser descartado. É preciso ter essa ideia do impacto ambiental de uma maneira mais ampla, que não acontece simplesmente lá na fábrica, por exemplo, para fazer uma gestão ambiental dentro do empreendimento. E um conceito importante, que é o ciclo da gestão ambiental, na verdade, não foi criado pelo pessoal da gestão ambiental, ele é um conceito amplo da gestão de uma maneira geral, mas que é muito importante para aplicar no aspecto, na dimensão ambiental. Então, ele começa com a definição de metas, que é muito relacionada com o que a gente conversou das políticas, quais são os princípios, os objetivos, os objetivos específicos, quando que a gente quer atingir cada um deles. Depois disso, tem uma análise de que informações a gente precisa levantar que a gente não tem, mas que seriam relevantes para a gente planejar como atingir essas metas. Depois vem o diagnóstico e o prognóstico, que é principalmente essa etapa do planejamento que nós conversamos, vai levantar como estão as coisas, como elas podem evoluir no futuro, e a partir disso, vão traçar as estratégias e os planos de ação, que seria muito esse ponto, esse nó da gestão ambiental, onde os gestores vão definir o que vai ser feito. A partir disso, começa a mão na massa de implementar o que foi decidido por essas estratégias, esses planos, e vem a parte de monitoramento e avaliação. Será que estamos caminhando para atingir as nossas metas? Será que as nossas ações estão sendo eficientes, por exemplo? Será que a gente tem todas as informações que a gente precisa? E dependendo de como for monitoramento e avaliação, pode falar, então vamos começar a redefinir as metas, fazer um novo planejamento, uma nova estratégia, ou seja, seguir esse ciclo da gestão ambiental de uma maneira contínua, que a gente chama de gestão ambiental contínua. Então, fazendo uma síntese do que nós vimos nessa aula de hoje, nós trabalhamos com esse desenvolvimento histórico das questões ambientais, principalmente na sua relação com o planejamento, e nós vimos alguns conceitos de ecologia, de sistemas, de ecossistemas, também os conceitos mais aplicados de política, gestão, planejamento, gerenciamento ambiental. Eu espero que tenha dado uma base para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com professores conosco e nós vamos fazer o máximo para que vocês tenham um bom entendimento desses conceitos, porque eles são muito relevantes para a continuidade da disciplina. É o fundamento, são os tijolinhos agora para a gente chegar a trabalhar com os tópicos mais avançados que nós vamos ver ao longo do curso. Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula. Até mais!